Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Militar de Cacoal prendeu uma quadrilha suspeita de realizar vários furtos na região central de Cacoal, principalmente em estabelecimentos comerciais. As prisões ocorreram após os policiais receberem informações de diversos furtos realizados em lojas durante a madrugada. Mediante a isso, iniciaram busca pelos bairros Vilagem do Sol e Jardim Saúde, onde avistaram um dos suspeitos na frente de uma boca de fumo na rua Oliveira de Melo, um jovem identificado apenas como Jotinha. Ainda tentou empreender fuga, mas foi alcançado. Dentro da situação, as guarnições foram registrando as ocorrências e os proprietários dos estabelecimentos comerciais foram nos mostrando as imagens. E trata-se de um autor, né? A gente não sabe se existem outras pessoas que se encontravam na imediação ou algo do tipo, dando algum tipo de suporte. A gente reconheceu um dos autores na imagem e um monitor que foi furtado de um escritório de contabilidade já se encontrava num ponto de venda de entorpecente, né? E diante da situação, a gente foi até essa residência e acabamos encontrando ali vários objetos aí de procedência duvidosa e todos sendo conduzidos aqui para a delegacia. No total, foram cerca de seis pessoas conduzidas à delegacia pelo crime de furto, sendo que uma delas é menor de idade. Diversos objetos foram recuperados e dinheiro apreendido. Nos últimos dias, dos 14 furtos que foram realizados, aproximadamente sete foram justamente essas pessoas. Tinha uma menor no local, ela se encontra grávida, entendeu? Então, ambos vão responder por corrupção de menores também. Trata-se de um mesmo autor, né? Que pega esses produtos e trabalha movimentando eles em uma espécie de receptação, né? E fomenta aí o tráfico, as bocas de fumo para poder... Esses marginais estão perturbando aí residências e comércio. No local, além dos objetos recuperados, a polícia também apreendeu drogas e a quantia de R$ 512,00 em espécie, que, de acordo com informações, também foram furtados. Os envolvidos nessa ação poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores.